Ok, a sequência continua pra gatinha que gosta de machucar com força Um sopro na Babilônia Escorpion Escorpion É a dação regueira da escuadrilha da fumaça tá na área Oi, oi Escorpions Pra quem gosta de reggae, divertir de arde É a pisada maldita Chama-se PJ Rosa Pedra Que é doido, rapaz Massacrado É o arrasta-por-vão de Maceió Danceteria Escorpions Danceteria Escorpions Comando Mousa Pedra Do one, do one I do nothing to do to you All you gotta suffer in a Babilô 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 With your coach and my sister They come up in the day of pain Vão se embora que não tem reação E até embaixo comigo na manhã Segura, segura, segura Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai danada Vai danada Bote pra rompar que você é jovem Vai, vai É chamado Foi o sopro na Babilônia DJ Mousa Pedra Massacrado DJ Mousa Pedra Massacrado Eu quero ir da Babilônia E eu só me tirou E eu sou o assim Que bom Meu Deus E eu sou o assim Eu sou o assim Esse foi o ano E eu sou E eu sou Sei cantil Eu sou o Mousa